Vai entrando na grande área o Léo Napel, chegou pra fazer o cruzamento o Piton, voltou a bola pro Matheus Vital, ficou na cara do gol e Xandrei desvia! Outra vez com o Cittadini, chegou o Eric, Fabinho, vai levando por dentro pra armar pra canhota, bateu pro gol! Pelo menos nesse aspecto, vem aí a bola do Fagner, foi pra cima do Jô, quem tirou foi o Thiago Heleno, pegou o rebote, o Ramiro. Vem pra o campo de ataque o Lucas Piton, faz o cruzamento, toque de cabeça, agora que vai chegando o ataque do Corinthians, Jô, tocou na esquerda pro Piton, o Ramiro tá na área, Piton bateu direto pro gol! Giovânio! Mais dois! Levou por dentro, agora pra bater no gol, vem o Piton, voltou a bola pra chance do Christian! Do Atlético Parabaense, vem aí a bola para o Giovânio, arrumou pro pé esquerdo, ela foi quente pra mão do Walter! Vem mais o time do Atlético, chegou a bola no Fabinho, Fabinho para o chute, é o gol! Volta a bola pro time do Atlético, Eric, abriu, Giovânio, gingou, bateu de novo pro gol! O jogo muito franco, ela tava batendo e voltando. Olha o time do Atlético, pegou o Kayser em situação de fazer o gol, Walter! Saiu escorregadinho o Matheus Vital, tocou pro Cazares, arrumou, cruzou, bola pra área e o gol! Não teve a chance de fazer o Fagner! Só teve o intermediário, cruzamento do Christian, bola desviada com lente de aumento, dá pra você ver, bem bacana, salveou! E vai, obviamente, amarelo pra um, e amarelo pra um e vermelho pro outro! Você entendeu a lógica, não? Cartão amarelo pro Kayser, por causa daquele cotovelo do Kayser, que estava um pouco mais erguido e irritou o Bruno Mendes! Camacho, segurou, rolou, boa bola, na direita, chegou o Fagner, bateu pro gol, Thiago Heleno! Vem aí, Carlos Eduardo! Recebeu de volta, arrumou, gingou, bateu pro gol e chutou pra fora! Vai a cobrança de escanteio pro time do Atlético, o Ravanelli na bola! O toque de cabeça vai pra fora! Sabe pensar! Vamos ver o time do Corinthians partindo com o Everaldo, olha que grande chance! Saiu do gol, o goleiro e tomou entre as pernas! Gol! Everaldo! Gol do Corinthians!